Então, fostes promovida? Não devias estar na sala VIP? Não percebo tão bem porque é que te puseram lá. Dá-se a primeira vez que te via me dando uma coisinha. O que é que tu queres? Eu nada. Fiquei só com curiosidade de saber que mal é que fizeste à Maria para ela te pôr aqui. O que é que merdeste a pêla a algum cliente? Ah, será. Há outras mesas na sala. Estás com o Peter, não estás? Como é que isso funciona? Quanto é que já estás daquilo que ganhas? Ela te arranja os clientes ou fica de sol? Não, caralho, eu não estou com ninguém. Eu estou com o Peter. Nisso, eu não sei o que vou fazer. Ai, meu Deus, és tão... gata. Sabes que aqui nunca vais estar sozinha, não sabes? Olha. E há mais vida por além da sala VIP. Eu estou com o Estreio. Eu estou com o momento. E aí E aí E aí